Gratidão, gratidão universo, gratidão meus mentores de luz, gratidão meus anjos, gratidão meu Deus. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, rumo aos mil, opa, mil não, dois mil, mil já passou. Aí com cinco consultas gratuitas e um trabalho para qualquer tipo de, para qualquer finalidade. Então vamos aproveitar, curtir, compartilhar com os amigos aí, para você ter a oportunidade de estar participando do sorteio, comente. Compartilha com os amigos, gente. É fácil. Esse canal é de utilidade, é para todos vocês. Meus amores, vamos lá com a energia para o dia 15 de maio, quarta-feira, para todo horóscopo. Para todos, siga-nos. Vamos lá? Aries, Ariano, um roubo de energia aí, porém, porém, você está esperto, está esperto e já está buscando já a sua orientação espiritual, para que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira plena, tá? Você vai estar se sentindo cansado, cansada, mas eu digo uma coisa para você. As coisas vão chegar devagar no seu lugar, não tenha pressa, não tenha pressa. Tudo vai chegar no seu devido lugar. Tenha paciência, tá? Você não tem como dar passos largos, onde não tem necessidade. Vamos agora para touro. Taurino, que lindo. Taurino aí com amores, amores novos, sucesso. O amor aí pairando no ar, né? A vibração muito boa de frequência aí na parte amorosa. Família também, alegrias. Sucesso no trabalho, mas é sucesso em tudo, em todos os setores. Parabéns, Taurina. Sua energia está maravilhosa. Vamos agora para gêmeos. Geminianos, aliança. Olha só, você pode ser pedido aí em casamento, ou uma nova pessoa chegando na tua vida, ou alguém voltando para a tua vida que se foi, Geminiano. Promete ser assim, a coisa mais fortalecida. Você passou por desafios e agora vem aí, vem aí a colheita, Geminiano. Aproveite, tá bem bacana. É, os desafios você já enfrentou. Agora colhe. Vai ser uma colheita maravilhosa. Vamos agora para câncer, 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 câncer. Fim de ciclo. Olha só, uma pessoa voltando para a tua vida, fim de sacrifício e você brigando de novo. Não pode, né? Vamos levantar a bandeira da paz aí, cânceriano, cânceriana. Vamos evitar as discussões também entre amigos, entre parentes. Hoje o dia, realmente, nessa quarta-feira, não dá para você ficar puxando briga, confusões, contenda, entrando em conflitos. Nem com a pessoa amada que se foi voltando. Porque tem um retorno aqui, mas tem que ser um retorno tranquilo. Não no meio de confusões. Vamos agora para Leão. Leão, Nino, transformações em famílias. As dificuldades vão ficando para trás. Você conseguindo aí alcançar seus objetivos. Você conseguindo aí com muita garra, com muita força. Você é o vitorioso, a vitoriosa, Leonina. Parabéns, parabéns, Leonino, Leonina. Porque você vai ganhar algo assim surreal que o universo está mandando para você. Aproveite mesmo essa energia que o meu mentor acabou de me dizer. Algo grandioso aí para você, Leão. Vamos agora para a Virgem. Virgiano, estabilidade e família. As coisas vão se acalmar. Tenha calma, tenha paciência. Estava tudo tumultuado. Mas tudo vai voltar ao normal. A paz vai voltar a reinar. Confie, Virginiano, Virginiana. Não perca o foco. Deixa de desespero. Olha só. A tranquilidade e a estabilidade reina. Volta para a família. É, estava em conflito, hein, Virginiano. Vamos agora para a Libra. Lebreano, transformou. Que lindo. Transformações aí na sua área financeira. Nossa, vai dar uma mudada magnada. Aí caminhos abertos. Negócio próprio para quem é autônomo. Pode investir. Você vai receber a proposta. Teu lado sentimental também está fluindo. Vai aparecer aí de surpresa aí. Uma pessoa que vai abalar suas estruturas. Ah, que maravilha, hein, Libra. Vamos agora para o escorpião. Escorpião aqui. Pede o ciclo para se iniciar outro. A saudade fica, porém... O universo está preparando aí algo grandioso para você. Aproveite essa energia. Deixe a tristeza de lado. E tem novidades judiciais aí saindo para você aí. Positivas. Que bacana. Vibrei agora. Vamos agora para a Sagittário. Sagittariano. Um Sagittariano sofrendo aí. Foi traído, foi traída. Ah, não fica assim não, sabe por quê? Quem perdeu foi ele. Quem perdeu foi ela. Mas a espiritualidade ainda está ainda tentando fazer com que as coisas mudem. Porque essa pessoa significou tanto para você e você significou tanto para essa pessoa. Então, vibra aí. Porque as coisas podem mudar. Essa pessoa está muito arrependida, Sagittário. Vamos agora para Capricórnio. Capricorniano. Olha só. Deixa eu te falar, Capricorniano. Tem um dinheiro aí entrando para você. A parte financeira. Observa. Não deixa ninguém tirar teu foco. Cortes aqui em disse, me disse. Fofoquinha Capricorniano. Teu nome não pode estar envolvido nisso. Mas tem dinheiro entrando aí. E observa de onde você vai realmente aproveitar essa oportunidade dessa entrada de dinheiro aí. Bem considerável. Bacana. Vamos agora para Aquário. Aquariano. Tua espiritualidade elevada. A espiritualidade quer te dar. Quer te dar bênçãos. Quer te dar prosperidade. Quer te dar saúde. Aí, com relação à saúde. Faça uma visita se você está sentindo dores nas costas. Acabei de sentir aqui. Dores nas costas, nas articulações. Dá uma chegadinha lá no médico. Entendeu? A espiritualidade aí te avisando que você tem muita coisa boa para receber. Muita prosperidade. Cuida da sua saúde. Vamos agora para peixes. Piscina. A saudade dói. A tristeza, porém, está junto. E você, Piscina. Não fica aí vibrando nessa vibe de tristeza e de saudade. O que é teu vem para as tuas mãos. O que o universo achar e você vibrar, você recebe. Você recebe o que você merece. Então, se você se achou injustiçado, injustiçada, recebe aí. Porque o retorno vai vir. E quando vier, vai vir de modo diferente. A pessoa que se foi, vai vir de modo diferente. Acalma o teu coração. Ok? Meus lindos, minhas lindas, agradeço. Está tudo muito corrido, muito trabalho, muito consulta. Mas eu não posso deixar de gravar meus vídeos para vocês aí, tá? Beijos de luz e gratidão. Amo todos vocês. Namastê. Amo todos vocês.